Tá procurando games e informática por um ótimo preço? É na loja Nova Era. Galera, hoje o vídeo tá muito da hora, mano. Sério, hoje tá muito louco. Porque hoje nós vamos aos Segredos Incríveis dos Games, parte 4. Nessa série eu escolho alguns segredos que eu acho muito foda e tal, que eu curti demais e eu sempre posto por aqui. Esse já é o quarto vídeo, olhem só vocês. Então galera, já chega no like monstruosamente, porque inscrito gigatônico já sabe, né? Então é nóis. Pessoal, os vídeos agora serão postados todo domingo e toda quarta-feira às 18 horas. Dois vídeos por semana. No domingo, clássico vídeo de lista que vocês já conhecem. E na quarta, um vídeo com alguma curiosidade de algum jogo ou uma gameplay editada, que eu vi que vocês gostaram bastante do vídeo anterior. Beleza? E tamo junto e bora pro vídeo. Inside, o jogo que pra mim é um dos melhores indies que eu já joguei. Jogo incrível, da hora mesmo. E eu sempre acreditei que o jogo não tivesse nada escondido, nada secreto. Com exceção da história do game, né? Porque a própria história do jogo é um grande mistério absurdo. E olha só, o segredo, referência absurda que eu vou mostrar pra vocês hoje, está bem no início do game. Um pouco depois do garoto descer o barranco. E eu vou deixar vocês tentarem identificar o segredo. Ele tá nessa cena. Vocês têm 5 segundos. Acharam? Talvez, né? E se eu der um zoom? Se liga. Bem nessa parte, bem escondido, você pode identificar a silhueta de um garoto. E você provavelmente já deve estar sabendo que garoto é esse. O menino do jogo anterior da Playdead. O garoto do jogo Limbo. Foda pra caramba, né? Se você jogou Inside, talvez você tenha zerado e sequer tenha notado isso daqui. Muito bem escondido, aliás. Foda. Agora indo pro jogo Dying Light. Esse aqui é, na minha opinião, um dos segredos mais da hora do game. Curiosamente insano. Pra encontrar esse segredo, você tem que vir nessa localização. Onde tem uma quest de proteção. No local, você vai encontrar um cara com um turbante pedindo ajuda e tal. E você tem que segui-lo depois. Só que, em vez de segui-lo, entre no galpão que fica ali do lado. E no galpão você vai encontrar um monte de zumbi querendo te atacar, querendo morder seu personagem. Porque é isso que o zumbi faz, né? Eles mordem. Ali você vai encontrar um interruptor. E olha que coisa absurda acontece se você ativar o interruptor. Os zumbis simplesmente param de ser agressivos e começam uma dança coreografada absurdamente foda com uma música de fundo. Olha que segredo louco. Dá até pra perder um tempo vendo a coreografia dos zumbis. Chega a ser até engraçado. Será que fica da hora com outra música? Eles vão ficar dançando ali por alguns minutos e tal. E assim que a música parar, eles param de dançar e vão atrás do seu personagem de novo pra morder. Aí corre, meu amigo. Porque a zumbizada vai ficar toda louca novamente. Curiosamente, por algum motivo, não tem como ativar o segredo se você não falar com o cara do turbante. Se você ir lá sem falar com o cara, os zumbis não vão começar a dançar. Eles vão é te morder mesmo. Esse daqui não é exatamente um segredo. Quer dizer, é um segredo sim. Alguns vídeos atrás eu falei que no GTA 3 havia uma cidade fantasma secreta no game e vários inscritos pediram pra eu falar sobre. Eu ia falar em outro vídeo, mas eu acho que dá pra falar nesse aqui. Não é exatamente uma cidade fantasma, mas a comunidade a apelidou dessa forma. Pra chegar nessa cidade, você precisa primeiro vir ao aeroporto do game e aprender a voar com o Dodô. Aquele avião sinistro que simplesmente não voa, só pula. Como eu falei pra vocês no anterior, tem uma gambiarra pra fazer ele voar e tal. E se tiver no PC, dá pra instalar uns mods. Assim que conseguir fazer ele voar, você tem que vir pra parte lateral do mapa e você vai ver no horizonte uma cidade meio sinistrona flutuando lá. Que não aparece no jogo normal. E o mais louco, a cidade não tem física. Você passa direto por ela. Por isso apelidaram ela de cidade fantasma. Mas será que é uma cidade fantasma mesmo? Será que é um lugar misterioso do jogo? Será? Hum, não exatamente. A explicação é muito mais simples. Essa cidade, na verdade, é um cenário pra cena do início do jogo. Aquele que aparece a Catalina e tal. A Rockstar tinha que colocar essa cidade em algum lugar. E eles decidiram pôr ali. A Rockstar até já se pronunciou sobre isso. E eles disseram que colocaram a cidade ali porque achou que ninguém ia ter acesso. Ninguém ia chegar lá, tá ligado? Já que o jogo não tinha como voar de verdade. O Dodô mesmo, o único avião, não voava. Só pulava. Ou seja, não é uma cidade fantasma. É um cenário. É o curioso porque, perto da cidade fantasma, tem o easter egg do nome dos desenvolvedores do game escondido e tal. E tipo, será que a Rockstar não queria que a cidade fosse encontrada? Fica a dúvida aí no ar. Aliás, se ali é parte da Liberty City, por que que não tá no jogo, né? Bem curioso. Stanley Parable. É, eu sei. Eu já mostrei segredos de The Stanley Parable. Mas esse aqui, galera, é muito da hora. Muito louco mesmo. Um absurdo. Bom, todos vocês sabem que o jogo tem um monte de finais diferentes. Só que existe o final clássico, aquele que você obedece o narrador o tempo todo. Tudo que ele falar pra você, você faz. Você obedece. Se você obedecer ele o tempo todo, em um determinado momento, você vai entrar em uma sala. Chamada Mind Control Facility. É a sala de controle mental do chefe. Olha as ideias. Nessa sala, você vai pressionar um botão logo no início. Um botão que parece uma lâmpada. Que vai acender vários monitores. Presta atenção nesse botão, porque ele é importante. Aí o jogo vai pedir pra você avançar um pouquinho, apertar outro botão. E não tem como você voltar, porque um portãozinho vai trancar ali. De novo, avança um pouco, aperta outro botão, o narrador fala mais coisa. Seguindo a lógica do game, você vai simplesmente andar pra frente até pegar um elevador que tem no final. Mas olha que foda. Se você não entrar no elevador e ficar esperando, o portão atrás de você vai destrancar e você pode voltar pra trás. Então, você volta até o primeiro botão onde tem a lâmpada, aperta e olha o que acontece. Uma música disco bem alta começa a tocar e um monte de frase colorida e louca começa a voar pela tela, tá ligado? Frases do tipo, não toque nos segredos, acredite nos segredos, feliz segredo pra você. Tudo a ver com esse vídeo, né galera? Segredos. Aliás, quem que ia pensar em não entrar no elevador e voltar pra apertar esse botão? Segredo insano, mano. Foda. Agora vamos pro Cuphead. Cuphead tem alguns segredos bem interessantes no mapinha do game ali e tal. Lá você pode encontrar algumas moedas secretas eventualmente pra comprar habilidades lá com o porcão tenebroso. Mas eu vou mostrar nesse vídeo dois segredinhos ali do mapa que eu achei bem interessante. Quando você entrar na Inco Island 2, você vai ver um grupo de palhaços muito tristes por terem perdido um suposto quarto membro e pedem sua ajuda pra poder encontrá-lo. Na primeira vez que eu joguei Cuphead, eu fiquei bem curioso pra saber que palhaço era esse. Então, esse palhaço ele tá perdido em um lugar do mapinha e você tem que encontrá-lo. E eu vou mostrar pra você onde ele tá. Ele está nessa parte do jogo, atrás de um quiosque que tem ali, tá ligado? Assim que você acha ele, ele vai dizer que tava perdido porque tava procurando moeda e tal. E assim que você encontra, ele volta lá com os palhaços. E quando você volta lá, os palhaços cantam em a capela uma música muito da hora. Bem classicona mesmo. Agora um outro segredo bem legal. Ainda na Inca 2, você vai ver uma mina reclamando que ela não consegue mais vencer uma corrida com os garotos porque eles pegam um atalho que ela simplesmente não sabe onde fica. Então, ela pede pra você encontrar esse atalho pra ela. Esse atalho, galera, fica atrás da montanha. Você vai ali onde você enfrenta o cuco e tal e anda por trás da montanha. Você dá a volta pelo atalho, volta até ela e ela fica toda feliz que agora achou o atalho. E ela te entrega uma moeda. Muito foda. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, vídeo agora toda quarta e todo domingo às 18 horas. Beleza? E se inscreve aí no canal se você é novo e tal. E sucesso, abraço e até mais.